Em Segundo Sol, a Rosa fica rica e foi Laureta para comer na sua mão. Nos próximos capítulos da novela Segundo Sol, da Globo, Rosa vai pressionar Galdino e vai descobrir que Valentim é o filho de Luzia. O pilantra vai revelar para a patroa que a prostituta sabe a verdade e a cafetina vai resolver agir. A megera vai procurar pela rival para ter uma conversa. Você reconhecer quando perdi. Parabéns, Rosa. Vai falar a megera. Você veio me oferecer dinheiro para calar a minha boca? Vai perguntar a irmã de Maura. Muito mais do que isso, você provou ser digna de um convite para me ajudar na administração da minha empresa. Mostrou que é inteligente, obstinada, resiliente. Vai rebater a comparsa de Carola. Além da sociedade no prostíbulo, a vilã ainda vai oferecer 300 mil reais para Morena. A princípio, a jovem não vai aceitar o convite, mas depois vai aparecer bem produzida no bordel. Como vai, Laureta? Galera, chega cumprimentando a filha de Agenor. Agora que você chegou, melhor. Vou aproveitar que estão todos aqui para lhes apresentar a minha nova sócia. Ela, Rosa, vai anunciar Laureta, deixando todos de boca aberta. Agora outra cena que vai chamar a atenção dos telespectadores é quando Manu descobrir que a Ariela é sua mãe Luzia. Depois de Ícaro ter a confirmação que a cliente que atendia é Luzia, o jovem será chamado por Manu para conhecer a DJ Ariela. No dia do encontro, a loira vai desaparecer para não ser reconhecida pelo herdeiro. As fotos dela vão estar no local. O capoeirista vai dizer para a irmã que aquela é a mãe deles. A filha do tívio de Edgar vai chegar a vomitar por causa da revelação. É o que vem por aí em Segundo Sol. Lembrando, é claro, que todos os detalhes da sua novela favorita, aí você acompanha aqui no seu canal de novelas no YouTube. Para novos vídeos é só se inscrever. Ah, e eu peço também aí que você deixe o seu like, tá? Comente os nossos vídeos, compartilhe. Tem vídeo novo todo dia. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.